O Ponto de Vista de Hildebrando Marques Meus amigos, esme aqui Hildebrando Marques com mais um Ponto de Vista para o blog hildebrandomarques.com.br que vai pelo Instagram, vai pelo Facebook, vai pelo Youtube Hoje nós vamos falar de um caso acontecido há alguns dias atrás que foi um caso que nós consideramos inusitado surreal, podemos dizer assim o caso de uma senhora, ou uma moça, não sei que levou um parente dela a uma agência bancária no Rio de Janeiro para retirar no banco uma quantia não muito vultosa mas, para a situação do casal, uma quantia relevante Não dá? Da senhora, Érica de Sousa Vieira Nunes e ela foi detida por tentar levar um cadáver a uma agência bancária para tirar um empréstimo Ela já recebeu 30 mil do governo federal por meio de dois programas sociais Ela recebe, né? Não, ela recebeu esses 30 mil por duas vezes em programas sociais às vezes que é uma espertalhona Aos 42 anos de idade Érica se inscreveu no programa Bolsa Família em 2013 e recebeu o benefício até janeiro de 2021 quando foi interrompido o pagamento por não atender mais aos critérios No total, Érica embolsou 22 mil e 100 através do programa de distribuição de renda Em 2020, ela recebeu outros 7 mil e 500 reais em nove parcelas do auxílio emergencial oferecido à pandemia da Covid-19 oferecido na pandemia E os valores chegaram a 1 mil e 200 mil 1 mil e 200 por mês Dessa forma que eu passei para vocês agora Érica recebeu simultaneamente os dois benefícios Ela não teve direito à nova rodada do auxílio emergencial em 2021 A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se Érica de Souza Vieira Nunes ou simplesmente Érica de 43 anos agiu sozinha ao levar o senhor Paulo Roberto Braga ao banco Ou se outras pessoas auxiliaram-na para levar Paulo Roberto Braga ao banco Ele que tem 68 anos Na terça-feira, dia 16 desse mês para sacar uma quantia de 17 mil reais em uma agência bancária em Bangor no estado do Rio de Janeiro Funcionários da agência suspeitaram que o homem estava morto A delegacia recolheu imagens de outras câmeras de segurança do shopping onde fica a agência bancária para saber se a mulher contou com o auxílio de outras pessoas O motorista de aplicativo que transportou Érica de 42 anos e o senhor Paulo Roberto de 68 até a agência bancária onde fica onde a mulher tentou sacar o empréstimo de 17 mil reais no dia 16 de abril em Bangor e disse em depoimento que o homem estava estava vivo durante o trajeto Isso quem está dizendo aqui que durante o trajeto no carro no automóvel no aplicativo é um motorista de taxa motorista de aplicativo De acordo com informações de um jornal O Globo que teve acesso ao depoimento o motorista disse que o idoso chegou a segurar na porta do carro no momento do desembarque do veículo no estacionamento do shopping center no bairro Na sequência a mulher o colocou em uma cadeira de rodas Ainda segundo o motorista do Uber o homem e a mulher não foram deixados na agência bancária porque o acesso de veículos é proibido até o local então ele encerrou a corrida no estacionamento do shopping O motorista detalhou no depoimento que a corrida foi acionada às 12h26 daquele dia que ao chegar no local Érica embora aguardando no portão da casa como homem estava aguardando o aplicativo no portão Para descer com o Paulo Roberto quando chegasse ao destino a cuidadora ela disse que é a cuidadora alegou que pegaria uma cadeira de rodas na agência bancária para fazer o deslocamento do senhor Paulo Roberto O motorista contou que chegou a ficar cerca de 7 minutos sozinho com o homem no carro aguardando a mulher voltar com a cadeira de rodas Um outro rapaz que ajudou a colocá-lo no veículo também foi ouvido Ele que trabalha como motorista e conhecia o homem Érica confirmou em depoimento que o homem estava vivo ao ser colocado no carro Disse ele Quando eu entrei na casa Paulo estava deitado na cama Peguei Paulo pelos braços com a ajuda de Érica e o levei até dentro do carro e consegui perceber que ele respirava e tinha força nas mãos disse o motorista Meus amigos as imagens que nós temos pela rede brasileira de televisão todas as televisões do Brasil noticiaram esse fato é de que o homem deu entrada ainda com vida e morreu dentro da agência Mas que demora total ou ele já vinha morto dentro do carro Mas ao se dirigir ao balcão para que ele pudesse assinar uma promissora ou o trabalho lá burocrático que tem que se assinar e já estava pronto era só assinar Ele não se mexia com os olhos vidrados cabeça pendendo para o lado e era segurando e era dizendo vamos meu tio assine que eu preciso que o senhor assine isso pegava na mão dele teve um momento que ela disse ele não pode botar o dedão não o dedão que é o polegar para fazer essas estruturas através de digitais não a moça disse não pode e a moça desconfiada ou seja a atendente do banco desconfiada de que ali estava havendo alguma coisa anormal e que anormalidade aí quando perceberam finalmente que o homem estava totalmente desfalecido e com uma cor que não é uma cor natural de uma pessoa que está viva chamaram a polícia Erika de Souza Vieira Nunes foi levada a uma delegacia e disse que entrou no banco com ele normal e não doutou nada até chegar a esse ponto em que a funcionária disse que aquele cidadão não tinha condição de assinar nada aí a polícia apreendeu o estelionato e vilipendio de cadáver quando a pessoa usa um cadáver para fazer qualquer coisa em benefício próprio ter aproveito disso vilipendio de cadáver e estelionato A polícia civil a polícia técnica esteve investigando o caso e eu acho que até já saiu o resultado para saber qual foi o momento exato da morte de São Paulo Roberto Braga porque se ela usou isso como artifício para receber o valor do banco ela vai estar muito encrencada a senhora Érica de Sousa Vieira Nunes um caso surreal meus amigos chegar com um defunto numa cadeira de rodas num balcão de uma agência bancária para que ele pudesse receber uma quantia no valor de 17 mil reais e segundo Érica ele estava tirando essa essa quantia que é um consignado para tirar o nome de uma pessoa aposentada era para comprar uma televisão e não sei o que mais mas parece que essa conversa não colou mas me diga se é ou não é um caso inédito inusitado e surreal porque eu só posso considerar isso ou a loucura dessa mulher ou muita inocência de não saber que ela estava lidando com um morto ali só posso ter essas duas opções ou muita inocência aliás três muita inocência da parte dela loucura loucura da parte dela ou esperteza demais devido ao seu passado aqui porque ela foi beneficiária de muitos programas sociais do governo federal chegando a tirar 30 mil reais do governo federal só por dois programas sociais mas ainda tirou mais 22 recebia valores na pandemia da covid 19 de 1.200 reais por mês quer dizer é uma pessoa esperta nesse sentido de ver onde é que tem dinheiro para buscar vai lá consegue uma testemunha ou outra e está feito um negócio portanto meus amigos esse é o mundo em que nós vivemos muitos inocentes mas também muitos espertalhões para buscar dinheiro que não é da propriedade dele como é o caso dessa Érica Nunes Vieira e seu Paulo Roberto já chegou lá a agência bancária não sei se dentro que ele vem morrer ou fora da agência para tirar esse dinheiro fica a dúvida da gente ou não esse é o meu ponto de vista que ele vem e o que ele vem de novo a agência e o que ele vem e o que ele vem